Eu sou uma mulher trans, HIV positivo, e na minha vida o que mais faz sentido é poder ser a mão amiga que tantas vezes me acolheu. Seja quando eu descobri meu diagnóstico de HIV, quando eu tinha 18 anos de idade, depois de ter sido estuprada, ou até mesmo quando eu fiz meu processo transexualizador. Tudo isso foi possível por conta de pessoas que fizeram do serviço de saúde, fizeram do serviço público de saúde algo que poderia dar significado à outra vida. Eu fui uma usuária de crack e acredito que eu não conseguiria ter um estilo de vida que me permitisse ter qualidade de vida e até mesmo uma regra com a minha medicação, se eu não tivesse conseguido um tratamento adequado e até a abstinência total do crack. Transformar parte dessa minha história em uma fonte propulsora de motivação para levar acolhimento e cuidado às populações mais vulneráveis, principalmente uma das populações chaves que mais sofre com o estigma. E o fato de tomar minha medicação em dia permitiu que eu me tornasse indetectável. E a indetectabilidade hoje me confere a segurança de estar também carregando um vírus que não precisa mais ser tratado por mim nem pelas outras pessoas que se relacionam comigo. Porque indetectável, no meu caso, como eu estou indetectável, hoje eu não transmito HIV.